Olá, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela Rede TV e também através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. A partir de agora você acompanha o sorteio desta noite da Quina, concurso 5.636, que hoje tem prêmio principal de R$ 3.301.344,99. Esse prêmio pode ser seu, então se prepara aí, fica na torcida, porque já já você vai conhecer os números premiados da Quina de hoje. O nosso Globo número 1 está preparado para o sorteio, então o suporte está carregado com 80 bolas, numeradas de 0 a 80. E deste Globo sortearemos 5 dezenas. E para conferir de perto cada detalhe do nosso sorteio, eu conto aqui com a presença de duas auditoras populares, a Laiane da Silva e a Rosa da Silva. Obrigada pela presença. Elas acompanharam aqui todos os procedimentos prévios e agora também vão validar o nosso sorteio. Então está tudo pronto, vamos começar. Nosso Globo número 1 está preparado, bolas posicionadas, valendo! Está começando agora o sorteio da Quina, concurso 5.636. Primeira bola sorteada, 80, bola 80. Na Quina você pode levar prêmios acertando 2, 3, 4 ou 5 números. Vem chegando mais uma bola, 61, bola 61. Confira direitinho, do início ao fim, a sua aposta. Vem chegando mais uma bola, 51, bola 51. Prêmio principal acumulado em mais de 3 milhões de reais. Esse prêmio pode ser seu. Vem chegando mais uma bola, 04. Bola 04, só falta mais um número. Último número para fecharmos as 5 dezenas da Quina. Vem chegando bola sorteada, 53. Bola 53. Temos aqui as 5 dezenas da Quina, vamos conferir. 80, 61, 51, 04 e 53. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada, sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir todos os detalhes deste sorteio no site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios desta noite das Loterias Caixa através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho